Queridos irmãos, uma boa noite para todos. Todos estão bem? Graças a Deus, não é mesmo? Eu estou. Tenho certeza que vocês também estão, nesse dia que foi maravilhoso e que ainda está sendo, que podemos, nesse anoitecer, estar firmando nossos pensamentos com o Pai Celestial para mais uma live. Hoje, nós estamos aqui hoje na responsabilidade de fazer um estudo sobre o combate interior, essa proposta de lutar contra os nossos ideais negativos, as nossas mentes que estão em um contexto de inferioridade. E é importante a gente pensar nisso. E antes, porém, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Pedimos a vocês que todos estejam conosco nessa vibração, porque, ao mesmo tempo que eu estou com vocês, vocês estão comigo e nós estamos formando essa rede mental positiva. E é importante dizer assim, porque o nosso país e o mundo está precisando muito de nossas vibrações. As nossas vibrações vão à distância. Nos lugares mais difíceis, nós podemos ir pela mente, pelos nossos pensamentos. Porque, onde o nosso pensamento está, a alma está também. Está lá no livro dos Espíritos. Então, é importante pensarmos bem para o bem. Então, o mundo precisa das nossas vibrações. São muitas pessoas doentes, não é por causa só da pandemia, não. Crise social em todos os níveis do nosso planeta. Mas, nós não vamos vibrar nesse patamar. Vamos vibrar positivo, para que tudo se estabeleça dentro do que precisa. Vamos orar? Convidamos a vocês uma reflexão mental profunda nesse momento. Ok? Jesus amado, amigos espirituais, que possamos, irmanados no só pensamento de amor e bondade, espargir os nossos pensamentos em todos os cantos. Não somente nos nossos lares, mas nos lares que estão sofrendo. as pessoas em todos os sentidos, no problema social, no problema do coronavírus, que, na verdade, passa a ser uma solução para a nossa melhor, a nossa mudança, para um outro tipo de comportamento mental. Novos tempos, novo mundo, nova proposta, possamos erguer a nossa cabeça o ideal de amor com Jesus, porque temos certeza que Ele está conosco. Os amigos espirituais, que estão conosco, e nós estamos com eles. nós estamos integrando nesse momento uma grande rede mental, um feixe vibratório positivo com todos os outros núcleos, espíritas ou não, que estão pensando da mesma forma. que nós não temos condições de apreciar a beleza da luz intensa que sai dos corações. e pensando assim nessa oração, nessa intenção com o Criador, com a colaboração dos nossos amigos que estão conosco, que estão nas suas casas, que estão nas ruas, nas sarjetas, em todos os lugares onde haja inveja, a intolerância, que possamos todos nós, nesse instante, pensar assim, com o Pai amigo, com o irmão Cristo, e todos os amigos espirituais, para mais esse estudo da noite de hoje. Nosso muito obrigado. Que a Tua paz permaneça em nossos corações, agora e sempre. Assim seja. A gente fica até emocionado, né? Porque a gente sente que vocês estiverem em todos os campos desse planeta. E nós também. Vamos continuar assim nas interpretações que temos a fazer a partir desse momento. O nosso assunto é sobre o combate interior. Quando se fala em combate, às vezes pensa numa guerra, alguma coisa assim. não nesse sentido. Mas é uma coisa firme, sólida. E muitas das vezes nós caímos por falta de persistência. Falta de insistência em todos os sentidos para fazer e provocar as nossas mudanças. Porque se nós temos provas, se nós vamos experienciar na Terra assim como diz o nosso irmão, disse o nosso irmão Druso, lá no Ação e Reação, no capítulo 19, sobre sanções e auxílios, e que o nosso irmão Druso, em determinado momento, com os nossos irmãos André Luiz, Hilário e outros, parar um pouquinho para conversar a respeito da entrada do indivíduo na Terra, na encarnação. principalmente com provas aguçadas. Não é fácil. O indivíduo, quando vem experienciar na Terra um determinado tipo de provação difícil, principalmente na parte de expiação, quando não tem jeito de fugir de jeito nenhum, no caso de uma paralisia, alguma coisa assim, que era obrigado a ficar em uma cama, em algum lugar confinado, é fato que a prova não é só dele. Nós observamos também o problema das provas, quer dizer que as provas trazem um problema muito sério e que tem que ser resolvido. Exatamente quando nós temos as nossas provas, nós nascemos com elas e nós somos mentalmente tal qual as provas. A nossa vibração mental está de acordo com as nossas provas, porque a prova é um resultado do que somos. Não são as provas e a enfermidade que é a enfermidade. A enfermidade é a alma encarnada. O problema está na alma, não na matéria. então ele alerta as pessoas que quando encarnarmos, veja bem, quando encarnarmos, quanto a nossa necessária renovação mental nos padrões do bem. Precisamos fazer esse tipo de situação. Renovação mental nos padrões do bem. Significa que não podemos reencarnar com estas provas do mesmo jeito que são as provas. Eu tenho que cultivar uma outra ideia diferente que não seja condizente com as provas. Porque de repente vou realimentar o meu processo e talvez uma encarnação difícil lá no final da história, na minha desencarnação, talvez não andamos tanto. Porque a nossa existência na Terra está em andar, em evoluir, em crescer. E as provas são situações não para repetir, para sanar. e quando nós temos as nossas provações, os estudos que nós fazemos para fazer uma mudança no nosso comportamento, porque sem estudo nós não vamos modificar o jeito de pensar. Porque não é fácil você mudar seu pensamento. Não é fácil mudar a atitude mental. Se eu estou sofrendo, está doendo, é claro que eu vou sentir dor e vou reclamar da dor. A maior parte dos enfermos são assim. Outros companheiros que já começam a pensar numa forma diferente de analisar, de questionar, de crescer, de mudar o padrão vibratório para ser um outro indivíduo na carne que está com problema, com certeza ele vai crescer. Ele vai crescer destacando a necessidade desse estudo para assimilar os conhecimentos superiores. Como assimilam os conhecimentos superiores com o conhecimento? O conhecimento vai crescendo, você vai analisando porque na nossa consciência está a lei de Deus. Está tudo na nossa consciência, todos os nossos pensamentos estão em nós. os livros, as religiões servem para acelerar o processo. Mas se eu quiser estudar, analisar e questionar, eu vou chegando e vou tirando as questões e vai chegando só no bom senso, só no óbvio, no lógico, principalmente pensando para bem. Então, é uma renovação da mente, é uma mudança mental mesmo sofrendo. Parece difícil a gente pensar assim, como eu sofro? Como é que eu vou estar bem se eu estou sofrendo? O meu sofrimento está me deixando doido? É hora dele pensar em outras propostas de vida. Sair daqueles pensamentos de dor, de sofrimento. Porque o sofrimento está na ponta. O início está na alma. O verdadeiro problema está no pensar. Na mente enfermeça que repassa tudo isso para o perispírito e o perispírito repassa para o corpo físico. Se resolver uma questão mental, vai sim renovando o perispírito. Como o processo de expiação não tem como retornar nessa encarnação, a dor ainda vai continuar, mas na mente dele não. esta é a grande proposta. E o problema seria a continuidade das ideias do mesmo jeito que são as provas. Então, esse serviço é o próximo, mas os estudos, o entendimento, essa assimilação com os conhecimentos superiores vai fazer de você um novo indivíduo apesar da dor. aí nós vamos entender o processo da colheita da simpatia. Quando nós sofremos e somos às vezes inconvenientes com o nosso companheiro que está do nosso lado, que também está em provas, nosso companheiro que faz o café, que dá o banho, que faz isso todo dia, a mesma coisa, e às vezes a pessoa que está sofrendo ainda não sabe entender e não faz um elogiozinho e não conversa, ah, tal, ficou muito gostoso. Às vezes fala, não, mas a sua comida está sem sal. Ah, está faltando isso, você não fez isso para mim. Existe uma cobrança forte em muitos companheiros, então isso provoca uma certa antipatia. E se as pessoas continuarem assim, sofrendo, mas reclamando muito, um dia nós vamos estar na solidão. As pessoas vão nos deixando. Existem pessoas simpáticas que estão sofredoras e que na verdade não são sofredoras porque são simpáticas e procuram ter um outro padrão de vida. Me faz lembrar aqui uma pessoa que na época me ajudou muito de meus pensamentos na minha época de 18, 20 anos de idade, é fato que eu não estou muito longe disso ainda, só a minha cabeça que está branca, mas quando Divaldo Pereira Franco vinha fazer as palestras em Uberlândia, lá no UTC, eu sentava, de repente via um homem chegando de Kombi, lá da cidade de Tuiutaba, Geronimo Mendonça, o próprio Geronimo Mendonça, numa cama, tiravam a cama, levavam lá do lado onde o Divaldo estava fazendo a palestra, isso a gente olhando assim, sentado nas arquibancadas e lá a cama do Geronimo Mendonça e o Divaldo fazendo a palestra. Aquela dificuldade de armar a cama colocando o Geronimo Mendonça que era totalmente tetraplégico. Ele ouvia, ele falava, mas não enxergava. Ele só mexia com a boca, ele não mexia com o rosto. Ele ficava numa posição única. A palestra acabava, todo mundo ia, uma turma ia nos autógrafos com o Divaldo Pereira Franco através das obras e uma outra turma ia conversar com o Geronimo Mendonça e depois nós fomos reparar que a maior parte dessas pessoas que iam conversar com o Geronimo Mendonça eram pessoas depressivas, muitos com suicídios e iam pedir conselho para ele. Para um homem que estava ali numa cama totalmente apático, que parecia ser apático, mas ele tinha uma luz muito forte, o seu sorriso, aquele homem doce, simpático a todos, todo mundo queria levar o Geronimo Mendonça para casa e numa pessoa totalmente fisicamente desqualificada, mas na sua alma ela brilhava profundamente, ele alegre, sorridente, aconselhava as pessoas para não fazer isso ou aquilo, sorria para as pessoas, alegre, quase morimundo. morimundo. Então, ele tinha o corpo naquela condição, mas a sua alma tinha outra condição porque ele mudou seu padrão vibratório e tinha um outro padrão vibratório. Muitos irmãos esperam desencarnar para ver o que vai dar. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que resolver isso em vida aqui na Terra, porque aqui a nossa escola e devemos aproveitar essa escola para o grande aprendizado. O Geronimo Mendonça era esse cara, esse representante. A gente chorava de emoção, eu ia para casa, jovem, muita coisa que eu comecei a fazer devido a esses exemplos como o Geronimo Mendonça. Eu ia para casa, ia meditar, mas como é que um homem pode daquele jeito instruir pessoas para o bem? para não se suicidar, para não fazer besteira. Aquela dificuldade de armar uma cama, de trazer ele carregado e depois de levá-lo novamente para Itu e Itaba, andar cento e tantos quilômetros. Uma pessoa de difícil da comoção. E toda a família, todo o pessoal da sua família ali trabalhando junto. Foi uma maravilha. foram bons momentos. A gente viu o Chico, foi citado também a Mara Teresa de Calcutá, foi citado também a irmã Dulce, aquela senhora lá naquele hospital, um caco, mais alegre. Tratando das crianças, ela tinha um olhar lúcido, se olhava parecia que saiam luzes do olhar dela, mas era a alma dela que vibrava. O corpo ia morrer um dia, ia acabar como acabou, mas ela estava em outro estágio. Assim como o Geronimo Mendonça, aquele corpo foi assim. Mas ele partiu tranquilo em outra etapa. Muitas pessoas sofrem hoje com as provações, mas sofrem também moralmente e mentalmente do jeito que são as provas. Isso não pode acontecer. Quem está sofrendo, quem está com dificuldade, mesmo em outros padrões que não esses nós estamos falando, tem que pensar muito nesse tipo de sofrimento e o que ele tem que ser? Como é que tem que ser sua alma? Como ele tem que se elevar? Na verdade, quando nós nascemos, nós trazemos do passado no arcabouço psicossomático que é o perispírito, nós trazemos as nossas dores, as nossas aflições, tudo gravado ali. Isso vai ser repassado para um novo corpinho que nós vamos adquirir da nossa mãe. E a espiritualidade prepara o lar com os genes necessários a serem desenvolvidos do jeito que eu preciso. Tem um trabalho imenso para programar uma reencarnação. Para a gente virar a Terra, nós precisamos pensar diferente. E isso é um combate interior nosso, fazer, provocar mudanças profundas no nosso modo de pensar. E isso não é fácil. Isso precisa estudar, estudar o bem, mas estudar muito. Estudar as questões positivas e ter esse, adquirir esse conhecimento superior. Porque somente com esse conhecimento superior, nós vamos entender a nossa vida. Porque se formos pensar do jeito que nós sofremos, nós vamos ter a mente sofrida do mesmo jeito que o corpo está sofrido. E a proposta é não ter a mente sofrida do jeito que o corpo está sofrendo. Porque o corpo é corpo. O corpo é matéria. Ele vai acabar. O corpo está ali, é uma proposta para que a alma acorde. mas nós não vamos levar o corpo conosco para o mundo espiritual. Ele vai ficar por aqui. Bom, passando um pouquinho para frente, vamos ver o nosso horário aqui porque senão vamos perder. Tem tanta coisa e já está quase acabando o nosso horário. Mas vamos lá. Ele também cita o irmão Lúcio, um instrutor, que o perispírito é nós temos uma correspondência muito grande dos nossos estados espirituais com as formas de que nos servimos aqui na Terra. Quer dizer, o corpo físico, a nossa forma, nós temos uma correspondência muito grande com os nossos estados espirituais. Por exemplo, do jeito que eu sou mentalmente, eu traduzo, estou traduzindo para o corpo físico do jeito que eu sou. Então é fácil você perceber quando nós temos muitas dores, tem gente que dói tudo. Dói aqui, dói ali e procura isso, não acha, vai ali, não faz. O problema está na alma, o problema está no espírito. E hoje, graças a Deus, a medicina está procurando trabalhar nesse lado do psicossomático, não somente no lado material. muitos médicos já estão conversando muito com seus pacientes para saber por que ele tem aquele tipo de dor. Porque não é só remédio, a medicina já está entendendo isso. Temos bons médicos que já estão trabalhando nessa proposta. E é correto. Se a medicina não trabalhar nesse campo psicossomático, saber que as enfermidades estão realmente na alma, fica difícil se continuar. Apesar que a ciência é lenta nesse processo quando se fala em espírito, quando se fala em mundo espiritual. Mas, muitas instituições de escolaridade da medicina já estão trabalhando nesse campo mental. Não é só aqui no Brasil e muitos outros lugares. Isso é crescimento na área científica. Todo mal praticado conscientemente, quando se pratica o mal, conscientemente expressa de algum modo lesão em nossa consciência. Veja só que expressão linda. Lesão em nossa consciência. De alguma maneira, expressa na nossa consciência essa lesão. Quer dizer, nossa consciência fica lesionada. Lá no fundinho fica lesionada. e toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. Vejam só, essas lesões da consciência repassam a lesão para o organismo. então, quando nós temos uma lesão no organismo, um processo enfermiço, o câncer e outras coisas mais na parte de cardiopatia, tudo isso não está só na carne, está na alma. É por isso que muita gente não tem predisposição para isso ou aquilo. a medicina trabalha com a genética, a hereditariedade e a espiritualidade organiza famílias que vão receber aquele indivíduo que tem a proposta de desenvolver tal enfermidade. porque sabe que ela precisa disso, que lá na parte espiritual não existe milagres. Ah, vai acontecer isso porque tem que acontecer. Não, acontece porque tem alguma coisa científica que propõe um acontecimento. Isso é bonito no estudo espírita. Em todos os planos do universo somos espírito em manifestação, pensamento e forma. O espírito não vaga no universo somente como espírito. Ele tem que ter sua manifestação. É pelo perispírito que se manifesta. O perispírito é matéria. O espírito sempre vai ter o perispírito com ele. Porque é como se fosse a mão dele. É com o perispírito que ele consegue se posicionar na materialidade. O espírito sozinho ele seria uma bolha. Mas ele precisa se contactar com o mundo material. E quando nós falamos o mundo material não é só o da terra não. O mundo material que nós não vemos que está na espiritualidade nos estados mais etéreos que também é matéria. Assim como o pensamento é matéria. Não determinada pela ciência da terra mas existem a matéria em muitos estágios e o espírito aproveita de tudo isso. O doente é um todo psicossomático. Isso é referência do instrutor Druso lá nessa lição sobre essa proposta das sanções e do auxílio está lá essas instruções do irmão Druso. Quem tiver tempo pega a lição 19 do ação e reação que vocês vão delirar com isso aqui. é uma beleza. Tem muitos conhecimentos para a gente encarar e aproveitar. A reencarnação retificadora é uma internação na carne. A retificadora é aquele processo como se fosse retificar o motor. É doído. Põe solda aqui, tira a solda, passa o esmeril ali. Então é doído. Então por isso que a reencarnação retificadora é uma reencarnação para consertar mesmo. É uma internação na carne. Quando se fala internação na carne nós entendemos que nós não somos daqui. Nós estamos internados aqui para um aprendizado. E esse aprendizado vai ser muito importante para a nossa vida espiritual quando nós retornarmos para a nossa pátria querida que é o mundo espiritual. Então todas essas dores, todos esses processos, todas as provações da humanidade eram temporárias e nós somos passageiros nesse temporário. Uns vão, outros ficam, outros vêm. E assim nós vamos aproveitando dessas chances que Deus nos dá para o nosso crescimento espiritual. Por isso que nós estamos aqui. Será preciso renascer suportando os obstáculos tremendos oriundos da desarmonia perispirítica criada por nós mesmos. Ainda assim, quanto possível, antes do novo berço entre os homens é imprescindível melhorar as contas. E aí que o irmão Truss fala das zonas umbralinas que está entre a terra e o céu criada pela mente humana. E nessas zonas umbralinas estão localizadas várias escolas, vários prontos de socorro, inclusive este onde eles estão. Fazendo as espíritas das zonas umbralinas para dentro das escolas, aqueles que querem para se acostumar com a nova proposta de vida antes de reencarnar. Quer dizer que o combate interior começa no mundo espiritual. Ele não começa aqui depois que a gente vem. Ele começa lá e com os amigos espirituais caridosos que nos levam para esses poços de socorro para nos preparar para a nova empreitada reencarnatória. A gente vem para a terra já com esse ensinamento. Chega aqui e às vezes a gente fala. A gente não aproveita essas chances. E para encerrar um assunto assim que nós achamos muito pertinente para a noite de hoje as nossas disposições para com essa ou aquela enfermidade no corpo terrestre representam zonas de atração magnética que dizem de nossas dívidas diante das leis eternas exteriorizando-nos as deficiências do espírito. Essa zona de atração magnética que nós temos está exatamente com referência aos nossos processos kármicos às nossas dívidas porque parece que aquele lugar te chupa as enfermidades para você. São zonas que atraem que estão identificadas com as nossas dívidas que os nossos processos kármicos. Então as dores os processos enfermícios parece que vão para lá como se fosse uma atração mas isso está identificado com o seu processo de dívida está lá nesse livro também nessa página nesse capítulo 19 e para fechar as assertivas não excluem a necessidade da assepsia e da higiene não é porque você tem essa tendência de ter um tipo de enfermidade que nós vamos fracassar ou fraquejar já que eu tenho isso mesmo vamos largar não vou nem preocupar já que eu posso ter problema mesmo e tal seja lá o que Deus quiser não nós não podemos fazer isso nós temos que obedecer a medicação a higiene a assepsia o que o médico te fala o que você tem que fazer as propostas nós temos que cumprir isso fielmente ah mas onde está essa esperança se eu tenho um problema que vai acontecer aí vejam bem desejamos acentuar que a alma ressurge no equipamento físico transportando consigo as próprias falhas a se refletirem na veste carnal como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias oferecendo campo propício ao desenvolvimento do vírus bacilos bacilos e bactérias inúmeras capazes de conduzi-la aos mais graves padecimentos de acordo com os débitos contraídos nós também é carreia consigo as faculdades de criar quer dizer se nós temos essas propostas de ter esses problemas que a tendência de pegar um determinado vírus como esse coronavírus que tem gente que pega tem gente que não pega isso está muito cravado no processo espiritual mas não é porque eu tenho isso que pega eu vou ficar e vou largar não porque veja o fechamento os companheiros desencarnados que despertam devagarinho para a responsabilidade de viver para a responsabilidade de viver encarando face a face o imperativo do renascimento difícil no mundo passa a trabalhar equilibradamente vencendo óbvios terríveis e superando tempestade de toda sorte para a conquista do mérito descuraram durante a permanência no corpo de modo a implantarem no próprio espírito valores morais de que não prescindem para a sustentação de novas e abençoadas lutas no plano material e nós propomos isso o homem ele provoca antídotos para tudo isso através do trabalho no bem não é isso? através do trabalho no amor através da proposta sublime das orações tudo isso vale a pena todo investimento moral é tudo que é bom você vai produzindo anticorpos para que não aconteça uma determinada coisa assim que você pega um vírus ou pega alguma coisa a mais então o trabalho no bem as orações tudo isso funciona como anticorpos de resolver esse tipo de questão então meus irmãos nós corremos um pouquinho no final porque nós já terminamos o período da nossa live e nós temos que terminar por aqui e nós convidamos a vocês para estudar esse capítulo 19 do ação e reação que maravilha o livro todo é maravilhoso tá certo? bom vamos fazer o nosso agradecimento agora vamos fazer a nossa prece agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade aqui também está a nossa água temos certeza que vocês tem vocês aí os espíritos também que estão nos ouvindo que estão participando conosco também estão sabendo isso porque eles também estão em tratamento espiritual e nós estamos em tratamento espiritual no sentido geral Senhor Jesus não temos nada a te pedir mas só te agradecer pela paz pelo amor pelo sentimento de tranquilidade nesses momentos que parecem difíceis mas com a nossa renovação mental vamos entender a proposta divina do Criador que tudo na terra sempre caminha com a direção espiritual não vamos apavorar com isto ou aquilo mas vamos entender que Jesus é o Leme e com ele uma imensa uma imensidão de companheiros dentro da mesma proposta de amor ao próximo está tudo certo é uma proposta de renovação mental passamos desse combate interior e nós mesmos mas antes porém estudemos estudemos bastante provocar o nosso autoconhecimento para saber como nos reformar para saber como ser simpáticos a todos e não antipáticos estamos no momento que nosso pensamento a nossa mente precisa ser melhor cultivada e é por isso que estamos aqui todos reunidos com essa luta interna em fazer a nossa mudança esse objetivo da nossa estada na terra e que Jesus nos abençoa e conforta todos os irmãos e uma boa noite a todos o nosso muito obrigado para saber depois o nosso es vai